Fala galera, tranquilidade total ou nada bem? Eu vou muito bem, obrigado e bem-vindos amigos, bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez voltamos, voltamos com um pouquinho de League of Legends, oferecimento do canal Tony of Legends. Roda a vinheta e dá uma olhada lá, galera. Já mais do que recomendei pra vocês, o canal do Tony of Legends é um canal que eu acompanho o Curto Bagaralho, é o primeiro link aqui na descrição, ele é meu Patreon, dá uma olhada lá no meu Patreon também, que também tá aqui na descrição, e vamos nessa, galera, última partida eu joguei de Lux, cara. Meu objetivo inicial era roubar kills, só que eu acabei fazendo tudo que eu não deveria fazer, tá? Dessa vez eu vou jogar com a Jinx, vou no bot, vou no bot, mano, vou no bot. Deixa eu dar uma olhada aqui, eu tenho clareza, velho, restaura 40% da mana máxima de ser um campeão, também restaura 40% da mana máxima de seus aliados, muito legal, só que por enquanto eu prefiro ficar com um fantasma. Jinx, fogo de artifício, falei midi ou tu é burro? Ele é burro mesmo, tá? Pode ficar tranquilo. Quem que tá falando isso? Ah, sério, Remedinger? No clipe da Jinx, tem um pichado em uma parede em determinado momento do clipe que tá escrito Please nerf Remedinger. Remedinger. Vamos nessa, eu não jogo de ADC, tá galera? ADC pra mim é a pior posição do game, porque, cara, vem muito a... É difícil jogar de qualquer coisa em League of Legends, porque a galera enche o saco em tudo que você vai fazer. Então se você joga de ADC, a galera vai te encher o saco porque você não mata. Se você joga de top, a galera vai te encher o saco porque você não desce. Se você joga de mídia, a galera vai te encher o saco porque você não arda, sabe? Então é sempre um grande problema. Eu quero dar uma olhada em quem vai vir comigo aqui no bot, deve ser a Soraka. Ai, mudaram a foto da Soraka? Acho que mudaram, deixaram ela mais sexy. Soraka é um unicórnio, uma mulher unicórnio. Que coisa bizarra, mano. Que coisa bizarra. Jinx, cracuda, fumada, azir galáctico. Eu não entendo por que esses caras com skin querem brincar de bot, tá ligado? Ah, mano, eu tô ligado que serve pra você testar algumas coisas, como por exemplo, novas builds. Eu fiz isso agora há pouco. Eu tava jogando de 30 AP. Já viram? 30 AP? 30 Mirror? Eu acho que é uma boa combinação. O spin do seu 30 bate muito. Você consegue bater lá 1000, 1500 por spin. Você também consegue curar 1500. Então, você fica praticamente mortal. É uma parada bem interessante. E você... Se você conseguir fazer uma build como... Uma build parecida com a da Akali, onde você tem um Attack Damage mais, poder de habilidade. Você se dá muito bem com o 30. Então, fica a dica aí pra todo mundo. Cara, 30 AP é forte bagarai. É tipo quase semi-mortal. Vamos nessa. Eu ainda tô com aquele bônus de IP que eu tava falando pra vocês. Esse bônus de IP, ele é dado pela... Ele é dado pela Riot quando você tá iniciando. E ajuda pra caramba você a evoluir logo de início. Eu não sei se eu vou comprar a Riot Pontes, o RP. Pra poder acelerar todo o processo. Já que o pessoal falou, pô, eles margavam todas as partidas. Posso fazer isso, tá galera? Eu posso fazer isso. Só que... Não sei, cara. Vamos dar uma olhada pra ver como que vai decorrer a série. Se eu ver que ela tá ficando muito lenta, eu vou gravar um vídeo por level. Que eu acho que já tá de bom tamanho. São 30 jogos. Então, é isso aí, cara. Só levando em consideração que cada jogo dura mais ou menos... Sei lá, cara. É... 40 minutos. 35 minutos os rápidos. É bizarro. Estou pronto para lhe enfrentar. Ih, caraca. Sério que o Kongo falou isso? Nossa, que loucura. Vamos dar uma olhada aqui. Trocando. Então, esse trocando aqui faz com que a Jinx troque a metralhadora dela por uma lança granadas. Uma lança mísseis. É bem bacana. Temos aqui também o Zap. Que é tipo um tiro de choque. Temos aqui também Mordidinha. Mordidinha? Fala minha gente. Sério, o que chama assim? Que joga algumas armadilhas no chão. E a Jinx faz a boa. Olha o que os caras tão fazendo no meu bote. What? What the fuck? O que é a Jinx? O que tá rolando no bote? O que que tá rolando no bote? Vou top, então? 30 segundos para a liberação das tropas. Não, não tem problema, tá, cara? Esse lance de lanes, eu sempre disse que era uma parada meio bizarra. Faz sentido... Pô, faz um pouco de sentido, levando em consideração que você vai ter que... Ah, eu vou ler a passiva para vocês. Olha essa imagem do drag, cara. Eu sempre achei ela muito bonita. Faz sentido, levando em consideração que você vai ajudar ali o seu jungler. Jinx, se quiser ir bot, pode ir. Nossa, mas vai ficar 3 no bot. Tropas liberadas. Eu vou aonde eu quiser. Eu também vou aonde... Vou ficar aqui de suporte. Beleza. Como eu ia falar... O que que eu tava falando? Eu não sei o que que eu tava falando. Ah, vamos dar uma olhada aqui na passiva dela. Anime-se. Sempre que um campeão, torre unibidor, ao qual o Jinx causou dano nos últimos 3 segundos for abatido ou destruído, ela recebe 175% de velocidade de movimento que se vai ao longo de 4 segundos. Primeira vez de azar. Porra, cara, você é idiota. E já comprou... E já comprou... Ok. Really? Esse o Kung vai dar um trabalho do caralho, viu galera? Mas isso vai dar um trabalho do caralho. Ai, foge. Isso aqui custa mana, tá? Faleceu? É, já vi que é a sua primeira vez de verdade. De verdade, cara. Reparei que é a sua primeira vez. Como controla esse boneco? Ai, o cara pegou o Azir e não manda como controla. Sai tio, te dou uns tiros na bunda. Tá bem louco. Ai. Vou focar o Kung, velho. Não é segurando o alt? Não, cara. Você é louco. Foda que esses caras não vão me deixar farmar enquanto o Azir não voltar aqui. Erei! Nossa, errei o farm. É muito difícil, cara. Você jogar com runa e logo depois jogar sem runa, tá? É muito difícil de verdade, velho. Porque você fica sem noção. Porra, Azir, você não sabe farmar embaixo da torre? Não que eu saiba, mas é... Eu tenho noção, né? Isso aqui não aguenta. Mano, só deixa o ADC. No caso, sou eu. Bater. Errei! Como eu tava falando. Então você joga... What the fuck? Você joga com... Errei? Ótimo. Ô, filhão. Para de fedar os caras. O que eu posso falar, né? O que eu posso falar? Vou continuar farmando aqui tranquilo e sereno. Pô, o cara ficou na frente do minion. Que safado, velho. Que cara safado. Meu Deus! Jogar sem runa é triste. Caracas! Orlé de brado. De brado. Eu tenho um curar ainda que pode me ajudar. Ok. Sai, Wukong. O problema do Wukong é que ele... Isso, ele dá o jump na sua cara. O que ele comprou? Hum, comprou... Doran's Shield. Fica preso aí. Vai, filhão. Errou! A lâmina de Doran. É lâmina de Doran? Isso, lâmina de Doran. 70 de vida, 7 de dano de ataque e 3% de roubo de vida. Então, é bacaninha. Te ajuda a bagaralho. Vamos ver se o cara aqui para de fedar. Que vai dar certo. Os caras também não tem runa, tá? Errei a parada, mano. Mano, realmente, bicho. O Wukong é meio noob, hein? Óbvio que é noob. É óbvio. Que parada é essa aqui? O metralhador de Jinx está com alta velocidade. De ataque... Ataca... Ah, olha só que interessante. Então, quanto mais eu uso isso aqui, mais forte ela vai ficando. Eu vou botar na base só quando eu tiver mais ou menos 800 de gold, tá, galera? Acho que é a melhor coisa que eu posso fazer por enquanto. Dá 3 zeros para os bots, mano. O barato está louco mesmo, hein? Mano, jogar de arz... Sério? Jogar de arz não tem segredo, velho. É você... Hero! É, já vi que eu vou ter que botar lá antes. Porque o cara aqui... Não! Como ele não pisou nisso? Alguém me explica? Jogar de arz não tem segredo. Cara, você coloca os bonecos na tela... Ótá. Ó, que velho. Olha, o cara teve que flechar, mano. Ele parece não ter muita noção de game, tá ligado? Então, jogar de arz é uma parada meio simples, mano. Coloca o boneco e dá ataque básico, não tem erro. Tarde, tisão. What the fuck? Como não deu certo? Maluco! Forma direito! Está pior do que eu, velho. Mas eu tenho a desculpa. Sai para lá, truta. Eu deveria voltar na base só com... Cara... É complicado. Jogar sem runa... Antigamente eu falava... Ah, não. Para, mano. Runa não dá nem diferença, não sei o quê. Só porque isso dá uma diferença do cacete, velho. Jogar com runa e sem runa é algo totalmente diferente. Sério, totalmente diferente. Dependendo da runa que você começa, você começa a começar... Começa com, sei lá, 60 de habilidade. Sabe? 26 de habilidade, só que eu vou aumentando por nível. Então, isso ajuda a bagaralho. Eu vou começar com a Static. Eu vou começar com isso aqui, na verdade, que vai me ajudar a pegar um goldzinho extra, tá? Vamos dar uma olhada nessa espadinha do satanás aqui. Espada avarenta, passivo único. 3 unidades de ouro a cada 10 segundos. E passivo único, ganância. Concede 2 unidades de ouro ao bater uma unidade. Então, toda vez que eu farmar, eu vou ter 2 a mais de ouro e isso ajuda pra cacete. Não, tiozão. Só volta, cara. Retrocede. Galera que acompanha o canal, já falei pra vocês. Eu acho que a coisa que mais faz a galera perder... É não saber a hora de voltar no League of Legends. O pessoal não sabe a hora de voltar. Obrigado, Tatorre, por brincar com os meus sentimentos. Toma essa. Really, macaco? Caracas, olha o dano do macaco. Satzão. Sabe que eu tinha que acertar a cara. Acho que... Eu não sei se eu fiz a melhor coisa aqui, velho. Ao comprar a avarenta. Roda, é até crítico. Cara, really? Esses caras estão de script. Ó. Ó. Oim. Essa Jinx da... Essa Jinx da ult. Essa ult da Jinx é muito forte, velho. Beleza? Caracas, eu já tô... O que isso aqui me dá, velho? 10% de acento... Ah, tô dando acerto crítico toda hora. E o caralho. Mas o que que tá rolando, né? Preciso de 1.100 agora, galera. Nossa, eu poderia tanto farmar direito. Me ajudar tanto farmar. Olha isso. Parece que eu tô lagado, sabe? Chega... Chega a parecer que eu tô lagado. Vamos nessa. Meu time, ele... Ele é mais... What the fuck, velho? Kogimaw já tá de killing spree. É... É bem chato, tá? Kog, porque... Porque ele é chato. Destruir essa torre, dá tempo? É, não sei se dá... Nossa! Valeu, falou, velho. Valeu, falou. What the hell? Sai, tiozão. Dou-lhe uns tapas na cara. What the fuck? O cara não leva dano, velho. Melhor voltar na base. Antes que eu me foda aqui também. Parar de brincar, vai. Parar de brincar. 1.700 pra eu fazer static. Static vai me dar bastante velocidade de ataque. Vai me dar dano também de... Dano mágico. É... É um bom item. Eu gosto de static. Obviamente, dependendo do campeão. Cara, campeões que não vinga. Pra vocês terem ideia do tanto que eu sou pro nesse game. Eu já fiz static pra Nasus. E eu considerei uma excelente combinação. Olha que merda, né? Vai, Azir. Bate no Kog. Olha aqui, cara. Ficou... Ah... Engraçado. Ficou a mancha dele. Se o Azir fosse um bom jogador, ele teria lutado e empurrado os caras pra trás. Ah, agora sim, hein, filhão. Sério? Cara... What the fuck, velho? What the fuck, cara? Perdi o meu Big Net. Perdi o meu Big Net. Ok? Vamos nessa. Derrubar a torre porque... What the fuck? Really? Ah, o cara botou base? Não. O que aconteceu? Não sei o que aconteceu. Caralho, que burro. Achei que o Big Net passava. Foda. Vem, filhão. Olha aqui, ó. Eita porra. O que foi isso? Beleza. Já tá mais do que puxado. Eu vou fechar a Static? Ah, olha só. Só 600 pra fechar a Static, velho. Na real, eu vou tentar farmar aqui mais um pouco, galera. Sai! Sai, 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 sai. Meu Deus! Eu não consigo farmar. Nossa, o bacana é que quando você usa isso aqui, se rola... Eu deveria ter... Pera aí, cara. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu não sei se eu deveria ter upado isso aqui, na verdade. Deixa aí nos comentários o que eu deveria estar upando. Porque, sei lá, o... O W me pareceu ser tão... Tão certo. Cara, eu não consegui acertar ele, velho. Que filho da lontra. Que filho da lontra. Mas agora eu já tenho mais do que eu preciso. Eu queria ter comprado só bota mesmo. What the hell? O que essa soraca tá fazendo aqui? Ah, tão roubando o blue, né? Safadinhos, velho. Safadinhos. Tranquilo. Essa bota aqui era bacana porque ela vai me dar... Bastante velocidade de ataque. O que é muito bom. Eu vou descer aqui no mid, velho. Porque tem uma galera aqui no mid. O que o Azir tá fazendo? Ah, o Azir tava pegando o blue lá. Safadinho. Safadinho. A Jinx, ela... Ela é meio histérica, velho. É um bizarro isso. Meu, como que essa galera tá morrendo tanto? Relaxa. Relaxa que eu tenho um plano. What the hell, velho. Ah, não dá pra lutar. Eu vou... Vou perder o meu... O meu tiro. Melhor descer ali e matar o cara logo. Eu vou usar até o D pra chegar aqui mais rápido. Só pra ficar bonito. Só pra ficar bonito eu vou matar de ultimate. Ah, olha a stat aqui fazendo a sua graça. Olha que delícia. Sem falar que agora eu tô com muita velocidade de ataque. Ajuda pra caralho, velho. E eu vou garantir que eu vou pegar isso aqui, velho. Se a Soraka é muito boa. Não sei, cara, se a Soraka é muito boa. Não sei que eu vou ficar farmando aqui porque... É importante farmar. Vamos nessa. Peguei o blue, velho. What the fuck? Eles caem nessas zonas amadilhas? Já vi que não. Isso aqui. Isso aqui eu já sabia, mas enfim. Vamos lá. Sério, safadinho. Minha vontade, obviamente, foi de entrar lá no meio só pra acertar o cara. What the fuck? Não peguei o farm? Tá hard. Tá hard farmar. Tá hard farmar. What the fuck? Como assim? Impressionante. Impressionante. Vamos nessa. Derrubar isso aqui logo. É, já vi que só minha lane ganhou, cara. Vocês estão ligados que essa Soraka é bot? Ah, cara. Eu jurei que ele tinha escrito boa, mano. Que puto. A Soraka não tá com cara de bot não, velho. É bot? O tá, é. Deixa eu dar uma olhada aqui. Não, isso não é bot não, velho. Tá louco. Esse cara tá doido. Não sei por que que ele tá falando isso. Bizarro. Eu, hein. Vou fazer um dano, galera. Porque eu tô necessitado de dano. Começar a fechar minha bota também. Vou ter muita velocidade de ataque agora. Não é o ideal a se fazer. Se a galera quiser me ajudar a fazer o drag. Claro. Claro o quê? Cara, o que que essa Soraka tá fazendo? Ela é bem louca. A Lissara é muito chato, velho. Ele devolve vida até dos Minions. Que pariu. Vou ajudar os caras a levar o mid aqui. Provavelmente esse cara vai... Vai mexer o saco. Porque eu tô no mid, mas não dá nada. Suspeitei errado. Achei que ele ia desviar pro outro lado. O que? Os caras vão ficar... Tancando aquilo ali mesmo. E aí, time? Sério? Ele é muito louco, velho. Tô destruída. Deixa eu subir lá pra ajudar o Azir, velho. Vem, Azir. Mostra pra mim do que você é capaz. Na verdade, ele não é capaz de nada, né? Vai, caracas. Ele deveria ter deixado pra... Impossível. Isso aqui foi impossível. Ele deveria ter utilizado a torre ali... Ali em cima, cara. Ele desceria pra embaixo da torre. Seria o ideal a se fazer. Cara, essa porra forma pra caramba, né? Really? Cadê os bots? Cadê os Minions, na verdade? Kog fazendo a fita lá embaixo. Eu vou descer? Tentar pegar a kill ainda. Não sei se vai dar tempo. Deixa eu descer mais rápido aqui. É, acho que o cara vazou, mano. Que bosta. Que bosta. Vamos nessa. Vamos nessa. Ah, os caras estão fazendo a boa ali em cima, hein, velho. Será que nós vamos perder pra bot? E é minha lane, né? A galera vai ficar torrando a paciência. Perdeu a lane, perdeu a lane. Calma, mano. Calma que eu tenho um plano. What the fuck? Que não é morrer pro Kog. Sério. O plano não é esse. O problema do Kog é que a ult dele tem um alcance muito longo. What the hell? Cara, eu não acerto isso. Sério, fianco? Você fez isso? De verdade? De verdade? Essa animação da Jinx é muito bem feita, velho. Não. Partiu. Na real, eu também vou comprar o encantamento da bota. Bora. Ó, chegar putão, mano. Chegar o Tano na cara das inimigas. Caraca, eu mirei no maluco errado, mas não dá nada. Ai, tem dois tanques aqui. Tem dois tanques aqui. What the hell? Vou tentar ir pra cima. Nossa, sobrevivi, cara. Alguém me explica como. Véi, vai. Eu acredito. Não! What the fuck? Boa hora de ter... Isso, Flash. Ó, o cara parece que pegou o jeito. Vai, tiozão. Vai, tiozão. 25 segundos pra minha ult. Não vai dar tempo, galera. Que pena. Que isso, cara. Os minions tão me batendo. 12 segundos. Infelizmente não deu. Que pena. 8. Vai que dá. Vai que dá, João. Vai que dá. 2 segundos. Eu não tenho mana. Bate no cara. Bate no cara, truta. O que os caras tão pensando, velho? Vou embora. Tchau. É algo que você não deve fazer. No League of Legends, quando você tem a certeza que eu ia morrer. Como foi o caso agora. É deixar de bater nos inimigos. Por exemplo, o cara tava... Tava indo pro Limbo ali. Eu poderia... Se ele tivesse tirado mais dano do oponente. Eu poderia ter acertado um ult nele matado. Então, se você não corre. Se você dá algum dano. Você enfrente dano no seu inimigo. Provavelmente algum parceiro do seu time vai conseguir matar aquele cara. E você vai se dar muito bem. Então, é bem louco isso aí. Olha o dano. Caracas, mano. Isso dói muito. Vamos nessa. Se quiser, boa. Azir poderia ficar defendendo só top, velho. Isso ajudaria muito. Cura, Soraka. Me cura, Soraka. Obrigado, Soraka. Morrendo pra bot. Partida difícil contra bot. Um aliado foi eliminado. Que canseira, velho. Que canseira. É. É melhor eu voltar pra esse top aqui e nunca mais sair, velho. E nunca mais sair. Olha isso. Dá muito dano isso aqui, velho. Ah, mano. Eu tô morto. Não tem o que eu fazer aqui. Seis segundos. Eu não sei se os caras vão derrubar, né. Pra ser sincero. Mas vão chegar bem próximos. Eu não preciso pensar nem mesmo uma vez pra explodir o ilegal. Eu não preciso pensar nem uma vez pra explodir o ilegal. Explode a tua avó. Aquela gorda. Caracas, mano. É muito hard. Eu não acerto os caras. Tô batendo no tanque também, né. Não, tiozão. Tô tomando taunt. Tá, cara. Tá tomando taunt. A vida é louca mesmo. A vida é louquíssima. Dois mil, cara. Por que que a espada do rei é tão cara? Achei que ele ia usar o... O fantasminha do satanás dele pra... Pra me acertar. Tô sem dano, velho. Não tá... Não tá vingando. Tô muito sem dano. Olha isso. O cara tá muito tanque. O cara tá muito tanque, velho. É, deixa eu cuidar do meu top aqui. E eu nunca mais desço. Porque eu desci ali um pouquinho e me fudinho, né. Vai, que é azul. Neroo! Ok. Não era pra tá rapidinho agora? Não sei. Cara, eu acho que eu tô upando a coisa errada. Aê, soraca. Boa ult, velho. Eu veio na hora certinha. Eu ainda não tenho grana... WTF, sério? Vai, fião. Pode ir. Vai na fé. Heroo! Heroo! Mano, não vai dar pra eu pegar esse cara aqui, não. Ele tá sem... Tá foda esse touro. Tá foda eu não acertar esse cara. Vai! Vai, Jix! Vai, Jix! Mano, eu já dei o clique. Agora é só esperar. Deu ruim! Deu ruim! Caralho, mano! Corri atrás do cara o tempo inteiro e não deu certo. Bom, entrei no mato. Não tem... WTF? Quem sendo o cu trancado? É, não. Master Icon frag baixo é... É ridículo. O cara falou certo ali, velho. É... É inaceitável. Inaceitável. Nossa, se eu tivesse um ultimatezinho, hein? 20 segundos. Não vai dar tempo. Ele vai botar base antes. Master Icon... Nossa! WTF? Eu fui pra cima do cara? Que burro. Beleza. Vamos, né? Essa cara começa a levar. Essa aqui, olha. Os caras estão todos leicinhos, velho. Ao invés do cara ajudar a levar, ele... Ele vai voltar na base. Vai dar um rolê. Tudo bem, que agora de fato é a hora. Só que... Só que sei lá, né, truta? Master. Aqui, ó, Fion. Mano, eu não acerto isso aqui nos caras. Não dá. Azir, ajuda aqui, Fion. Ih, vai dar bad lay em cima. Vai dar bad lay em cima. Vai dar muito bad lay em cima. Eu dei isso aqui correndo. Minha torre tá caindo. O que que eu faço? Vou comprar uma arma. Ah, velho, mas é o necessário. Não tem como. Ih, deu ruim. Ih, deu ruim. Ih, deu ruim pra caralho. Não! Cara, essa é a partida mais difícil que eu já joguei na minha vida. Sério. Olha que partida difícil. Nossa, mas esse cara vacilou também, hein? Foi pro Limbo Easy. What a fuck, tiozão, volta? Caracas, o tal do bot também é bem louco, né? O tal do bot é bem louco. Deixa eu dar uma olhada no frag desses caras. Azir, 1 barra 9. Soraka, 1 barra 5. O Heimed tá matando pra caralho. 12 barra 1. Eu que sou o carry do time e não mato nada. 4 barra 2. E o Master, 1 barra 10. Caracas, mano. Os caras não têm noção do que estão fazendo, né? Agora a espada aqui é 645, galera. Assim que eu fizer essa espada, de fato, eu vou estar bem forte, tá? Vou dar bastante dano. Acerto crítico, 35% ainda. Meu acerto crítico agora dá muito dano. Isso. Hum, tô pensando aqui. Se eu tivesse... Vou voltar aqui na base. Se eu tivesse... Se eu tivesse algum roubo de vida, eu faria o drag. Drag dá 5% na primeira vez que você tá... Na primeira vez que você tá matando ele, velho. 5%... Cara, ajuda pra caralho. Sério. É... É bom. 5% é bom. O Heimed, ele tá defendendo muito aqui o mid, cara. Só porque o mid não tá avançando. Não adianta ele posicionar todas as sentinelas dele aqui e o Vignette não vingar, tá ligado? Não esquematiza, cara. Nice. Very nice. Vamos nessa, time. Dá tempo de fazer um objetivo. Vixe, dá mais não? Não, claro que não, pô. Os caras não fazem objetivo. Meu Deus, cara. Tão muito forte. Para, mano. Perder pra bot, eu vou dar rage. Eu vou reportar. Ajudando a equipe aliada. Vai, Jinx. Mostra pra mim, cara, do que você é capaz. Inibidor destruído. Excelente, time. Levando um cacete de bot. Quero dar os parabéns pra vocês. Ah. Sai pra lá, tiozão, que o barato é louco. Master com dente de machor. Pois é, velho. É o que eu falo. Os caras entram aqui pra testar a build, tá ligado? E no... Nossa. Nossa, cara. Como? O que eu vou fazer? 1.500? Olha. Agora, sinceramente, eu não sei o que que eu faço, galera. Sinceramente, agora eu não sei o que que eu vou fazer. Vou botar aqui na base. Vou comprar isso aqui. Isso aqui me dá direito a inúmeras coisas boas, velho. 10% de roubo de vida, eu acho que inicialmente é o excelente, mas tem a sedenta que dá 20% de roubo de vida, né? Vou botar aqui pra ver se eu consigo ajudar esses caras. O foda é que os caras me dão muito taunt, velho. E não... What the hell? E não tem muita coisa que eu posso fazer contra esse taunt, sabe? Olha isso. Bate muito. Bate muito. E o Heimi... É, se o Heimi não ajudar a puxar a lane, ele já era, cara. Vamos perder. Não tem muito o que fazer. Olha ali. Tá tão fácil, cara. Vou levar rapidinho. Pode me chamar de coach, tá bom? Pode me chamar de coach. O cara achou engraçado. Eu achei engraçado também. Master e ele cagou, né? Por que que eu falei? Tudo bem, Master. Ah, eu esqueci que os caras não... Eles não levam dano disso aqui, né? Ah, mano. Eu vou tentar solar o drag. Não dá, cara. Master, olha aqui, já. Tô indo. Tá vendo? Tá vendo que eu tô aqui pra te ajudar, cara? Tô aqui pra te ajudar? Vamos nessa. 391 de dano só, cara. É muito baixo. Ele tá haltado? Não consigo ver se ele tá haltado. Aí, boa. Ah, mano. Agora sim, velho. Agora tá pra gente isso aqui. Que grande corpo. Eu vou descer lá correndo. Enquanto a galera segura. O Jaime deve conseguir segurar. Se ele ficar embaixo da torre, ele consegue. Beleza. Cara, é muito visível, né, velho? O quão forte você consegue ficar com esse buffzinho aqui de velocidade. 1.61. Olha o combo deles, é. O combo deles tá absurdo, velho. Beleza. Deixa os caras lá. Olha esse Heimer, velho. Let's go. Partiu comeback. Partiu comeback. Não, Kog. Ah, mano. É muito chato, velho. Ele é muito chato. Quando ele acerta isso em você, ele deixa, independentemente de onde você se esconda, tá? Ele consegue ficar te olhando. E esse lance dele ficar te olhando faz... Deixa eu dar uma olhada na vida desses caras aqui. Beleza. Eu vou defender... Na verdade, eu nem preciso defender aquela torre porque não vai ser necessário. Voltar na base e tentar matar os minions. Let's go. Deixa eu ver os itens do Kog aqui. Espada do Rei destruído. Dançarina. É. O cara tá forte, bagaralho. Simples assim. O cara tá forte, bagaralho. Ai, não tem muito o que fazer não, mano. Contra o Kog não tem muito o que fazer por enquanto, não. Se bem que eu tô no caminho, tá? Nossa, sério que eu não matei? What the hell? Level 16. Quase lá. Ah, os caras vão puxar a mid? O que que esses caras tão fazendo? Se bem... Olha, olha a minha base. Eu vou ter que voltar, velho. Vou ter que voltar porque, infelizmente, os minions tão carregando. Eu achei que eles morreriam, tá ligado? Esses caras tentam bater em mim ao invés da torre, que já ajuda. Beleza. O TAC também. Nossa, mano. O time do cara só tem tanque, velho. O time dos caras só tem tanque. Vamos descer aqui pra perto? Ai, soraca. Nossa, olha esse Heimer. Que pariu, viu? O cara deve estar lá na frente. Ah, what the hell? Ah, suspeita aí. Sério? Mano, eu não acerto ele. Não dá, velho. O cara tá de script. Que ladrão. Sai de mim, filho da lontra. Impossível. Eu não acerto ninguém. Eu não acerto ninguém. Eu vou puxar outra lane aqui, galera. Acho que é a melhor coisa que eu posso fazer agora. Como eu disse. Quebrou um inibidor? Deixa os caras lá se foder com esse inibidor. E vai buscar outra coisa. Sério? Foi executado pelo Kog, velho. Para de dar kill pra descer dos caras, mano. Vocês são idiotas. O Heimer tá... Tá com 21 kills. Cara, é muito forte. Isso é muito forte. Deve ser muito fácil de jogar, não, cara. Mas também quando o cara pega... Pegam no embalo. Já era, brother. Já era. Não tem muito o que você pode fazer, não. Já consigo fechar mais uma arma ali. Tá ficando bacana. Deixa eu ver minha... Quantos por cento? Quarenta por cento de... De stun... Hum... Hum... Tá ficando bom, ó. Tá ficando bom. Fuck. GG, galera. Agora sim. Vamos nessa. Agora sim. Fui direto no outro. Beleza, consegui acertar o cara. É, eu não mato ele. O que? Azir. Volta, mano. O cara é futank, velho. É hard, hein. Bom, deixa eu voltar aqui. What the fuck? Adeus. Caralho! Quase que ele leva o cara com uma ult só, velho. Deixa eu te dar uma olhada. Mano, e ele nem tá tão forte assim, hein. Não, ele tá muito forte. Ele nem fechou a build dele ainda. Caracas, moleque. Olha esse maluco, velho. Olha esse maluco. Eu vou começar a fazer... A dançarina. Porque a dançarina vai me dar ainda mais chance de crítico. E... Critar agora vai ser ideal, velho. Eu vou descer. Olha isso. Trinta e seis minutos de vídeo, velho. Bizarro. Trinta e seis minutos de partida, né? Quase lá. Quase lá. Eu vou descer. Eu vou levar mais um... Mais uma lane. Ou eu devo pegar o Red? Eu vou pegar o Red, cara. Porque o Red vai me ajudar agora. Double kills dos caras. Beleza. Tudo que eu queria saber. Que a porra do inibidor dos inimigos vai ressurgir. Beleza. Beleza. Vem cá, truta. Realmente. Realmente. Tá ficando bom. Tá ficando bom. Tô ficando muito forte. Tô ficando bom. 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 Agora vai. Agora tem que ir, mano. Não! Sai! Ficou preso. Nossa, dá muito dano isso aqui. What the hell, velho? Olha a distância que isso aqui me acerta. Mano, é absurdo. Eu vou lá solar o drag. Porque tem que dar certo. Velho, tem que dar certo. Solar o drag agora tá super fácil, velho. Eu já tô super forte aqui dentro do game. Só que eu ainda continuo ocupando as runas, tá? Deixa eu ver a treta lá, não. Olha só. Mais um inibidor vai cair. Nossa, olha a quantidade de minion. Queria muito estar ali. Queria muito estar roubando aqueles minions, caras. Beleza. Destruição de torres. Agora vai, velho. Mais um inibidor caído. Só os minions levaram. Olha que excelente, velho. É. GG, galera. Mano, é tiro e queda. Com três inibidores. 20. 15 críticos. Tá bom. Já vou estar aqui porque eu tô putão. Ero! Por quê? Tô chegando. Cara, o cara foi pro limbo. Excelente. Agora sim. What the hell? What the hell, velho? Como isso foi me acontecer. Eu não sei se essa é a melhor build de Jinx, tá? Eu não faço ideia, pra ser sincero. Mas ela parece ser uma boa build, então eu vou usar ela por enquanto. Eu deveria estar fazendo o Last Whisper, né, velho? Último sussurro. Os caras, às vezes, estão muito fortes, velho. É. Com certeza eu deveria estar fazendo isso, galera. Com certeza. Eu vou sempre jogar com os personagens que estiverem liberados aí no decorrer da semana. Acaba logo. Porra, mano. Agora tem que acabar, velho. Porque já deu, né? Com certeza eu deveria ter feito o Last Whisper. Com certeza. Agora sim, galera. Bom, pessoal, mas era isso que eu queria mostrar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, um abraço, um aperto de mão. Fiquem com Deus, claro. Quem acreditar nele, por gentileza, não deixe de avaliar. Comentar e adicionar os favoritos que a gente gostou. Isso vai ajudar demais na divulgação do vídeo e do canal. Só lembrando que esse aqui foi um oferecimento do canal Tony of Legends. Link aqui na descrição. Meu Patreon. Dá uma olhada no meu Patreon também. Que vocês vão me ajudar a bagaralho nisso aí. Belezinha, galera? Então é isso. Valeu. Tchau, tchau. Morreu. Fui.